Você já deve ter visto nas vitrines ou em pés descolados sapatos ou botas feitas de PVC transparente, o plástico. Essas peças que lembram o sapatinho de cristal da Cinderela é a nova proposta das coleções de acessórios e roupas para este inverno e para o próximo verão 2019. Embora esse material não combine muito com o calor tropical de um país como o Brasil, as peças em plástico funcionam como um desafio visual, já que a transparência encanta. E parece que a moda está tentando melhorar a imagem do plástico, esse material versátil e que é impossível viver sem. A grife francesa Chanel levou a tendência do plástico a um novo patamar nas propostas da marca. Chanel embrulhou tailleurs e vestidos em capas e acessórios de PVC durante seu lançamento verão 2018-2019 no Grand Palais, em Paris. A série de botas, bolsas, chapéus, luvas e as capas da grife transformaram o PVC em tendência internacional. Em um jogo de transparência e iridiscência, o plástico desfilou vitorioso. Com a popularização das impressoras 3D, o plástico parece ser o material mais adequado para o figurino do futuro. Imagine você encomendar uma bolsa e ela se materializar na sua impressora em 3D, ou um incrível vestido confeccionado pela tecnologia. Isso pode ser realidade graças ao plástico. O plástico é uma substância que se assemelha à resina e é moldado por pressão e calor para criar uma série de utilidades para as necessidades do dia a dia, inclusive no vestuário. Hoje completamente absorvido pela sociedade de consumo e pela moda, o plástico parecia um ET ao ser lançado. Em 1869, o tipógrafo americano John Wesley Hyatt desenvolveu este material à base de nitrato de celulose sólido e flexível para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, esporte tão popular que já ameaçava a população de elefantes. Daí, para o plástico ocupar o papel de destaque que tem atualmente, foi apenas questão de tempo. A produção mundial de plástico passou de 1,5 milhão de toneladas em 1950 para 265 milhões de toneladas em 2010. Mas foi a partir de 1930, no período Art Deco, que artistas e designers de vanguarda começaram a explorar o que chamaram de material miraculoso pela maleabilidade e infinitas possibilidades em cor e textura. Peças feitas em baquelite, celulose ou acrílico se tornaram símbolo de status e avant-garde. Na moda, a costureira italiana Elza Schiaparelli fez vestidos em celofone transparentes, bijuterias e botões de plástico. Nos anos 1960, o estilista André Correges foi um dos pioneiros a incorporar vinil e PVC em sua moda futurista. Por suas características, o plástico era perfeito para o estilo espacial da moda deste famoso criador. O mais legal é que acessórios confeccionados nestes materiais combinam com tudo, porque praticamente não existem por serem transparentes. Além de gerar um interesse em comum, até puxando um pouco para o sexo, já que sugerem nudez. Mas antes de aderir a essa tendência, é importante você saber que o plástico usado em roupas e acessórios necessita cuidados especiais. Jamais lave na máquina de lavar e muito menos na secadora. Não estique o produto porque pode rasgar. Limpe a mão com pano úmido ou com sabão neutro, secando a sombra ou com pano limpo. No sol jamais porque pode deformar. Para manter o brilho, use silicone líquido. É o grande problema no uso de sapatos de plástico é que ele isola o calor e deixa os pés úmidos. E pés molhados pode causar um odor desagradável. A minha sugestão para evitar odores desagradáveis é usar os seus calçados de plástico com meias arrastão ou com uma palmilha feita com um mini absorvente íntimo descartável, colado dentro do calçado feito de plástico. O truque ajuda a evitar o suor excessivo e também dá um conforto extra quando o calçado estiver caindo dos pés por estar úmido ou frouxo. Adote já esta moda plástica e prática e que ajuda a dar uma renovada nas roupas com muita quilometragem de uso. Mas atenção! Uma peça de plástico, seja um vinilo ou PVC, pode não ser fácil de combinar com as roupas já existentes no guarda-roupa. Por isso, antes de aderir à tendência, é preciso analisar o estilo pessoal. Para pessoas mais discretas, bolsas e acessórios são um ponto de partida, já que para os modernos a brincadeira vai longe. Para aderir à moda no vestuário, invista em uma capa de chuva. Além de protegida, você vai estar na última moda. Regina Schicker, eu já sei que você aderiu a essa tendência e está com uma modelagem linda nos seus pés. Arrasou! E uma boa tarde para vocês!